Hoje aqui a gente alcança o número de 24 mil que era a nossa meta de qualificação profissional deste programa aqui. Daqui 90 dias nós temos a formatura dessa turma, mas assim, para nós é muito gratificante que a gente tem conseguido inserir de fato as pessoas que participam nos cursos de qualificação em processos seletivos nas diversas parceiras, empresas parceiras que nós temos hoje. Eu conheci o Qualifica por um informativo, eu peguei, fui lá, fiz a inscrição, eu fiz o primeiro curso, foi de agente de portaria, que é o de porteiro, já fiz, gostei do curso e logo em seguida já fiz a inscrição também de maquiagem, já estou fazendo o curso de maquiagem, também estou gostando. Porque a gente também pode conseguir sim, basta a gente lutar e correr atrás. Eu acho bem importante, porque no meu caso mesmo, eu estou me achando assim o máximo, no meio dos alunos, estou amando os professores, as meninas da coordenação. Eu estou, eu me achei, eu me encontrei e não vou parar mais. Então assim, eu quero tentar e vou conseguir. Então o governo do Distrito Federal tem feito vários programas e projetos nesse sentido, o Qualifica e o Renova são referências para nós e dá uma condição para que a pessoa possa se qualificar. Condição mínima, nós temos o lanche no Qualifica, o transporte também e essa edição, nós temos certeza, nós teremos hoje, só na aula inaugural de hoje, nós teremos três edições. E a procura aqui de mulheres, né, que é um registro que eu quero fazer aqui, hoje quase 80% de mulheres buscando a qualificação, uma oportunidade realmente de reingressar no mercado de trabalho. Legenda Adriana Zanotto